Hei, Tails! Nah, não pode ser! Aqui é foja, certo? É isso mesmo! Seja bem-vindo, seu cavaleiro! Não, não, não! Ele não é um cavaleiro! A menos ainda não! Se você diz... Que espada magnífica! Eu nunca havia visto uma que fala! Ah, e como ela fala? Eu conheço uma boa lâmina quando vejo uma. Afinal, eu sou um ferreiro. Ótimo! Acha que consegue afiar esse trambolho enferrujado? Tolo, você é o trambolho aqui! É claro que consigo! Agora, qual é o nome da espada? Caliburn. Hum? Caliburn? Onde é que eu já ouvi esse nome? Foi mal, mas pode acelerar um pouco? A gente meio que tá com pressa. Claro! Deixe comigo! Eu te encontrei! Aprendiz de cavaleiro! Inimigo do meu rei! Quem diabos é você? Shadow? Eu sou Lancelot, cavaleiro da távola redonda! E eu te desafio a um duelo! Algumas coisas nunca mudam! O que você quer dizer com isso? Ah, nada não! É só que ele me cheira e encrenca! Como é que vai ser? Irá abandonar a sua espada e fugir? Me parece uma boa! Tolo! Um cavaleiro nunca foge de seu inimigo! Posso saber o seu nome? Aprendiz de cavaleiro! Ele é o Escudeiro Ouriço! E ele aceita o seu desafio! Ei! Pera um pouco aí! Muito bem, então! Prepare-se! Escudeiro Ouriço! Uau! Então ele era um dos cavaleiros da távola redonda? É o mais poderoso de todos! E o mais próximo do rei Ator! Foi mera sorte que ele permitiu derrotá-lo! Se você tá dizendo... Mas por que você não executou nele o golpe final? Hã? Tamanha simpatia! É um insulto para um cavaleiro! E qual é o problema? Além do mais, eu consegui isto! Não é? Esta é Arondite! Uma das espadas sagradas dessa região! Cuide muito bem dela! Tranquilo! Chegamos! Estive esperando por você, cavaleiro de outro mundo! O quê? Uau! Ei, tolo! Pra onde você está indo? Mas ela é a... Você está sendo rude com a Dama do Lago! Curve sua cabeça! Hum... Acho que sei por que você está aqui! É por causa da Excalibur! Certo? Sim! Isso mesmo! Você não perde tempo, senhorita! Tenha respeito! Eu irei lhe contar como impedir o poder da imortalidade da bainha! Fui eu quem entregou para ele! Então, é meio que minha culpa! Entende? Ainda assim! Assim o quê? Qualquer um que derrotar o Rei Arthur e pegar a bainha pode acabar se tornando a mesma coisa! Compreende? Entendo! Então, eu tenho três testes para você! Gostaria de ouvi-los? Claro! Manda a brasa! Primeiro, liberte os inocentes da masmorra do Rei Arthur! Segundo, mostre com paixão àqueles que necessitam! Terceiro, derrote os cavaleiros do submundo do Rei Arthur! Você tem três dias! Boa sorte! Beleza, ela só vai contar o segredo para um verdadeiro cavaleiro! Você está pronto para a tarefa? Não vai ser fácil! Eu sou o ouriço mais rápido do mundo! Espera pra ver! Você estará me chamando de Sir sem nem perceber! Quase lá! Mas parece que de algum modo você conseguiu! Muito fácil! Mamão com açúcar! Não deixe isso subir a cabeça, seu tolo! O que foi? Ei, qual é o problema? Você está perdido ou coisa assim? Um dragão gigante atacou o meu vilarejo! Um dragão? Seguestrou a minha mamãe e o meu papai! E todo mundo lá! Você sabe onde está o dragão, garoto? Ei, está naquela caverna enorme! No meio daquela montanha! Beleza, eu vou lá! Espera aí, espera aí! Não me diga que você está indo matar um dragão agora! Sim, nós estamos! Mas e os testes da dama? Você nunca vai conseguir a tempo! É, talvez, mas... Eu jogo com as minhas próprias regras! Lembre-se disso! Ah, seu tolo! Aguenta aí, garoto! Vou trazer sua galera de volta!